nintendo ban e no vídeo de hoje vamos conferir o lançamento do jogo blue fox é um jogo para pc que está disponível na steam e a venda começa amanhã porque eu tô trazendo esse jogo para o canal porque ele não é um jogo feito por uma empresa do brasil que acho que a gente já deveria prestigiar ele é um jogo feito por um brasileiro pelo meu amigo tiago ramos o tiago demorou oito meses para concluir esse jogo amanhã começa a venda dele ele já me passou protestar tá e garanto para vocês que tá top demais ele é um jogo bonito divertido e o principal ele tem uma estratégia né você tem que maneirar na munição tem umas partes que você tem que pular é não é muito fácil a mas mesmo assim não chega a ficar aquela coisa impossível que acaba se tornando uma santi é você tem a munição questão contada então e tem alguns puzzles para resolver esse jogo aqui ele demorou oito meses para ser concluído tá e a venda dele começa amanhã vou deixar um link na descrição então vamos prestigiar o jogo vai ser bem barato se você não puder comprar pelo menos ajuda a divulgar nos grupos de whatsface instagram discord e mais no que você puder porque acho que não é toda hora que a gente tem contato com uma obra dessa feito por uma pessoa aqui do nosso país então tiago parabéns cara cê tá dez mesmo tá adorei o jogo é pô top demais cara só tem aí elogios né e pô muito massa né uma pessoa aqui do nosso país né tendo esse empenho e conseguindo essa qualidade então para vocês terem uma ideia esse jogo ele mistura vários estilos ele possui fases de oito direções plataforma ele possui combate baseado em turnos e combate de carros a você não pode desperdiçar então muita munição né ela é bem contada e no final né quando você termina o jogo você desbloqueia o modo de torneio de combate então vou deixar agora o trailer para vocês darem uma conferida e quem não puder comprar pelo menos ajuda a divulgar olha que o o tiago com certeza agradece demais então um abraço meu amigo pô top demais fiquem agora com o trailer e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL